Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos ajudar ele, vamos dar um presente para ele de ano novo? Boa! Boa! Fechou! Isso ai mesmo! Ficodei! 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 Vamos combinar assim! Robinho! O importante é que todo mundo vota na bovinha então! Beleza? Beleza! Boverini! Não! Está cortado! Então vamos combinar a vota! Você rodou aí, Robinho! Você rodou! A tua luzinha vai apagar! Oi bimau! Eu não vou ser bial, mas é bimau! Eu estou aqui, eu usei rápido e rasteiro! Vou falar ai que vou votar no Leandro ali por causa do processo de desligamento de pele! Para transformar a pele em cobra! Por causa do serviço de uma morena e de um baixinho! Fechou! Leandro! Ó! Boa noite, Pedro Biel! Então, eu vou falar em quem eu voto primeiro! Depois eu falo o motivo! Ah! Sim! Ah! Cadê o papel? Tem papel! Então tá! Eu vou votar pro Leandro! Eu vou pro Boverini! Porque... Tô sentindo que ele tá muito distante dos amigos! E... Daí assim... Não tá contribuindo com o pessoal na casa, né? Então... O votar nele... É meio complicado! Porque é muito tempo de amizade já, mas... Não dá mais! Não tá dando! Tá ficando... Suportável! Tá chorando! Tá reclamando! Então... Assim... Se tem que tirar alguém... Tava entre ele... Não, né? Mas... Dessa vez... Infelizmente... Vai você, Leandro! Obrigado! Então, Bial! Eu tava em dúvida entre o Abimas e o Averini, né? É... Putz! Tem que ser! Tem que se envolver ele! Na prova da comida ali... Ele não tá comparecendo! A gente vai lavar a louça, ele atrapalha! A afinidade tá difícil! A gente faz tempo que eu converso com ele e a afinidade tá difícil! Eu vou votar nele, tá? Tchau, Bial! Obrigado! Um beijo pra minha mãe lá! Beijo novo pra ela! Obrigado! E aí, Bial! Beleza? Tô aqui, né? Pra fazer meu voto aí... Infelizmente, né? Nem todo mundo pode ficar na casa! Meu voto hoje vai pro Bruno, porque ele é um cara chato pra caralho! Não chorou até agora! Não tá colaborando com as nossas brincadeiras, com a nossa felicidade! E é isso aí! Feliz ano novo pra todo mundo e... Até mais! Opa! Então eu vou... Vou tá no Bovelini... Que... Não tá colaborando, hein? Faleceu tudo nós a beber agora... Deixando a gente na mão, parou de beber... Isso é uma pouca vergonha! Eu não gosto disso! Muito forte! Eu gosto! Vou votar nele! Muito dor no coração, mas tem que votar nele! Porque... O criminário na casa está... Tendo muita desavença! Muito chato! É isso! Falei um beijo pra minha mãe também aí! Que eu... Fiquei pra passar no novo ano de ideal, mas... Não dá nada! Pode ter um milhão, né, cara? O grano é tudo aí! Vou salvar todas as minhas contas! É isso aí! Boa noite, Bial! Boa noite, Brasil! Bom... Felizmente, né? Tem que votar em alguém! É um jogo! Alguém tem que sair da casa! E eu não queria ter que tomar essa decisão! Mas a gente conversou bastante! E... Meu voto vai pro Bovelini! Que... Tá muito distante da galera, né? Não tá ajudando em nada! É... Fica de espera! A gente nem reconheço mais ele! Então... Já que alguém tem que sair! Já que esse é o jogo, né? Meu voto vai pro Bovelini! Beleza? Valeu, galera! Feliz ano novo aí! Tchau! Tchau!